Oi gente, eu sou a Gabi e esse é mais um Jogando é Real, então fica atenta que o tema de hoje, aposto que todo mundo já passou por algo do tipo, então fica ligado. E vale lembrar que quinzenalmente tem vídeo novo do Jogando é Real, então não se esquece de se inscrever no canal para receber tudo em primeira mão, deixar aí nos comentários as sugestões de vídeos de vocês e claro, seguir a Tudati em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo. Bom, no tema de hoje a gente vai falar sobre ciúme. É um pouquinho complicado de entender, mas no final das contas acho que a maioria das pessoas já chegou a sentir mesmo que seja um pouquinho, então fica aí ligado nas nossas dicas para entender um pouquinho desse sentimento, viu? Bom, o primeiro passo é entender o porquê disso, né? Porque querendo ou não, ciúme chega a incomodar uma pessoa ou outra em alguma fase da vida, só que isso é muito por conta de alguma insegurança ou algum orgulho, então vale refletir o porquê algo está te incomodando, seja quando a amiga sai com outras amigas ou quando o namorado está, tipo, passando um tempinho só com os amigos. Então, para para pensar o porquê que você está sentindo isso, para entender como você pode melhorar isso e se tem como melhorar. Porque às vezes pensar no porquê é o primordial, sabe? Para a gente tentar encontrar essa solução. Outro ponto é entender também quando as pessoas não têm ciúme. Porque pode ser que você esteja louca de ciúme ali da melhor amiga que está fazendo uma nova amizade e que ela não tem o mesmo sentimento quando é você fazendo outras amizades. Mas que tudo bem, isso é normal. Basta você compreender que cada um lida com isso de uma forma. Nem todo mundo tem inseguranças ou, tipo, tem de formas diferentes. Nem todo mundo vai demonstrar isso da mesma forma que você. E nem todo mundo vai sentir isso na mesma intensidade que você. Então é muito normal que, ai, pareça que as outras pessoas não estão ligando. Mas não, todo mundo sente as coisas de formas diferentes. Então é legal compreender isso também. E a forma de lidar com esse sentimento, o primeiro passo é sem negar que ele está aí, viu? Não tem nada de errado em sentir ciúme. E isso é totalmente normal. O que eu disse antes. O importante é você tentar compreender o porquê disso, né? E lógico, depois de compreender isso, seja quando sua amiga está fazendo novas amizades, ou quando, sei lá, o namorado está saindo com alguma amiga nova e você fica meio insegura. O importante é entender esse sentimento, que às vezes pode ser realmente insegurança, às vezes pode ser orgulho, às vezes pode ser algum sentimento de você consigo mesma. Então é legal procurar entender isso pra gente se melhorar, compreender o que a gente sente, porque senão isso vai acabar fazendo mal. Depois disso, também faz parte compreender que, assim como você quer fazer novas amizades, quer estar com outras pessoas, os seus amigos e as pessoas ao seu redor também têm esse direito. Então é legal você compreender isso e entender que as pessoas vivem situações diferentes, com amigos diferentes. E claro, que nenhuma relação é igual à outra. Então nada de ficar aí se comparando, comparando a relação de uma amiga com a outra, ou do namorado com alguma amizade nova, porque cada relação é diferente e é importantíssimo você ter noção disso. E claro, depois de compreender isso, tentar aí não negar esse sentimento, procurar um motivo, tentar se entender, é legal também, às vezes, deixar claro pra outra pessoa como você se sente. Porque a gente até pode tentar resolver só com a gente, mas nem sempre isso funciona. Então é legal sim mostrar pra outra pessoa como você se sente, falar, poxa, Então faz parte falar, tá me deixando de lado, não anda mais comigo, anda só com as outras, não me trata do mesmo jeito. Por mais que você esteja lidando com isso e tentando compreender que nenhuma relação é igual, faz parte também você dizer como se sente, porque às vezes é uma atitude que ela nem percebe e pode mudar também, viu? E lógico, a mesma coisa ali no relacionamento, quando você tem ciúme do boy. Pode ser que falando como você se sente, ele compreenda mais fácil e diga pra você que não tem motivo, ou algo do tipo, E claro, se mesmo assim persistir, você tem que repensar o relacionamento, né? Porque mesmo você tentando refletir sobre os seus sentimentos, o porquê disso, as suas inseguranças, e mesmo conversando com a pessoa, ele não, né, não resolver muito, então às vezes também vale repensar se é legal ficar sentindo esse ciúme se você vê que tem motivo pra isso. E outro tipo de ciúme também, muito presente, que às vezes a gente não dá muita bola, é ciúme de irmão, né? E isso tem muito a ver com o que eu disse antes, da gente compreender que nenhuma relação é igual. Então às vezes é legal entender que o irmão às vezes precisa de uma atenção diferente da que você precisa, e que isso não tem nada a ver com preferência, ou com amor, e etc. É normal as relações serem diferentes, e isso ajuda bastante na hora de lidar e compreender com esse ciúme, viu? Bom, gente, espero que tenha ajudado, que vocês comecem aí a refletir, compreender o que estão sentindo, porque isso é super essencial pra gente se melhorar, hein? Então, um beijo e até a próxima semana!